Olá pessoal, Ayrlon Jaques aqui. Esses dados que estão divulgando de que Itajaí é o primeiro PIB do estado de Santa Catarina são dados de 2021, tá pessoal? O IBGE faz essa pesquisa a cada dois anos. Então, agora eles divulgaram os dados lá de 2021, quando o porto estava bombando, estava funcionando, tinha contânia. A próxima pesquisa deles vai ser referente ao ano de 2023, que a gente ficou com o porto parado o ano inteiro. Eles farão a coleta desses dados no ano de 2024 e devem divulgar lá em janeiro de 2025. Aí sim, a gente vai poder ter plena convicção do quanto que o porto de Itajaí é importante para a economia da cidade. A gente vai conseguir medir perfeitamente como era o PIB de Itajaí sem o porto em 2023 e com o porto em 2021. Só dando uma clareada aí nessa informação para vocês, porque as pessoas acabam entendendo errado e acham que hoje, sem porto, Itajaí é o primeiro PIB do estado. Como se o porto não tivesse importância para a economia da cidade, ou como se a cidade fosse rica, fosse o primeiro PIB mesmo sem o porto. E não é assim. Esses dados são de 2021. Valeu, pessoal. Um vídeo rápido aqui, só para clarear esse assunto para vocês, para vocês entenderem bem o que são esses números, o que são esses dados. Um abraço, Jax. Uss.